O Sobrevivente, que originalmente chama-se Rescue Down, é um filme de drama de guerra, épico americano, lançado em 2006. Escrito e dirigido pelo cineasta Werner Herzog. Baseado em um roteiro adaptado, escrito para um documentário de Werner Herzog, que foi lançado em 1997, chamado Little The Air Needs To Fly. O filme O Sobrevivente é estrelado por Christian Bale, e é baseado na história real do piloto germano-americano, chamado Dier Dengler, que foi abatido e capturado por aldeões simpáticos ao paterlau. Durante uma campanha militar americana na Guerra do Vietnã, Steve Zang, Jeremy Davis, Pat Riley e Toby Rose também atuaram no filme. O projeto do filme, que inicialmente se formou em 2004, começou a ser filmado na Tailândia em agosto de 2005. Apesar da aclamação da crítica, o filme foi um fracasso de bilheteria. O filme do filme é mais influenciado naquele dia "... 姿 típica da Câmara e Fim Típica de Terceira afirmada no filme." Yes, sir, useiusu nascula no filme de Ametumi, O Sobrevivente é baseado na história real de Dieter Dengler, um piloto carismático que foi abatido no Laos durante uma missão de ataque secreta para a mania dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Alguns meses depois de serem capturados em 1966, Dieter Dengler e outros prisioneiros de guerra que estavam sendo mantidos em cativeiro, bolaram uma fuga em 4 de julho de 1966. Os prisioneiros ouviram os guardas em meado de julho de 1966, planejando matá-los todos e retomar a sua aldeia. Porque uma seca havia causado uma grande escassez de comida e água. Os prisioneiros de guerra decidiram que não podiam esperar mais para escapar. Dieter Dengler e seu companheiro de guerra, o Duane W. Martin, fizeram uma eventual fuga do campo de concentração para a selva densa. Duane W. Martin, foi morto por um aldeão do Laos enfurecido. Mas de Ader Gleider conseguiu se salvar e conduz交a. continuar com a ousada fuga. Dois helicópteros de resgate foram enviados para resgatar de Edler Dingler, deixando cair um cabo até a figura humana que viram lá embaixo. Eles o içaram a bordo. Mas com medo de que ele pudesse ser um Homem Bomba Viet Cong, a tripulação do helicóptero prendeu o homem no chão do helicóptero e o revistou, sua mochila continha apenas uma cobra meio comida. Edler Dingler, exausto pela sua aprovação, sussurrou. Sou um piloto americano, por favor, me leve para casa. Dieter Dingler se recuperou fisicamente, mas nunca deixou sua aprovação para trás. Como o cineasta Werner Herzog descreveu em seu documentário sobre a vida de Edler Dingler, os homens são frequentemente assombrados por coisas que lhes aconteceram na vida. Especialmente na guerra, suas vidas parecem ser normais, mas não são. Dieter Dingler permaneceu na Maria por mais um ano. Foi promovido a tenente e foi treinado para pilotar jatos. Quando sua obrigação militar foi cumprida, ele se demitiu da Maria e se candidatou a um cargo de piloto de avião da Transworld Airlines. Ele continuou voando e sobreviveu a quatro acidentes subsequentes como piloto de testes civil. em 1977, durante um período em que foi dispensado da Transworld Airlines. Dieter Dingler retornou ao Laos e foi recebido como uma celebridade pelo Patek Lao. Ele foi levado para o acampamento de onde havia fugido e ficou surpreso ao descobrir que, a certa altura, ele e o do N.W. Martin estavam a menos um quilômetro e meio a menos da liberdade. No ano 2000, Dieter Dingler foi introduzido no programa Gatering of Eagles e contou a história da sua fuga para grupos de jovens oficiais militares. Dieter Dingler foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, um distúrbio neurológico incurável. Em 7 de fevereiro de 2001, ele rolou sua cadeira de rodas de sua casa até a entrada de um quartel de bombeiros e atirou em si mesmo. Ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Erlington. Uma guarda de honra da marinha esteve presente no enterro, bem como um sobrevoo dos F-14 Tomicats da marinha. Música 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 Música